Cautry Sia, a moda de quem entende de Cautry. Está começando mais uma produção exclusiva. www.planetv.tv.br 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 Programa Alive, aqui de Londrina. O que é? O que é? Aqui, ó. Vamos ver se você relembra isso aqui, ó. Rapaz, é de certo, faz disso aqui. 2009, em outubro de 2009, em Humuarama. Foi Humuarama, bicho. O Michel Teló lá em Humuarama. Foi demais, a gente conversou um monte sobre a internet. Começando, né, a carreira só. Começando, 30 dias, meu amigo. E agora você estourou pro mundo inteiro? Que loucura, né, cara? Cara, eu tinha que trazer isso aqui pra você, viu? Até bom. E o cabelinho, o cabelinho. E o cabelinho. Cara, eu, ó, te contar, eu tive câncer, agora eu fiquei três meses fora da área e coisa e tal, achei que eu não ia. Agora, graças a Deus, tô bem. Amém. Tô de volta à batalha, vim de Humuarama pra Londrina aqui pra entrevistar você, sabe? Expo Londrina 2012 tá arrebentando e você vai arrebentar hoje o show, né? Vamos fazer uma festa bonita junto com a turma. E a galera de Londrina tem uma energia muito boa, então é sempre bom poder voltar e fazer festa com a turma, receber essa energia aqui é sempre excelente. Eu não conhecia Londrina, tô tendo o privilégio de conhecer e hoje eu vou curtir seu show aqui num ambiente totalmente diferente, né? É ótimo, ótimo. E uma coisa que eu ia te falar, o pessoal tá mandando no Planet os remixes da sua música. Aí se eu te pego... Tem, tem. O oficial agora que a gente fez com o Pitbull. Muito bacana, ficou muito legal. Vi mais ou menos, você gravou um vídeo lá no Ceará, eu acho, lá, ou... Isso, lá foi uma bagunça, mas a gente fez um oficial agora. Não o vídeo, mas a música, o remix oficial. Tem DJ de tudo quanto é lado, grava, colocando na internet. O mundo inteiro, o mundo inteiro. O cara mandou da Sérvia, eu não lembro... Marco, Marco, o nome dele. O cara da Holanda, Junior Rogers. E o do Rio Grande do Sul, o Guto Balbinotti. E lembrar o nome dele? É, rapaz, que maravilha. É excelente, excelente. Isso é bom. Isso é um sucesso. É sempre bom, cara. É maravilhoso ter tanto remix, ter tanto... Quando tem tanto remix e tem tanta gente fazendo coisas novas com a sua música... 180 milhões de acessos, aí se eu te pego... Impressionante. Impressionante. Algo incrível, coisa de Deus. Ó, e a gente sempre lembrou ano passado, quando você esteve no Moarama também, a gente lembrou de Deus. Sempre no final das nossas entrevistas, nosso produtor aí, nosso amigo, a gente sempre lembrou de Deus. E eu tenho muito a agradecer de estar vivo e estar aqui ao lado dele, Michel Teló, aqui na Espolondrina 2012. Cara, eu que estou feliz que você está aqui, que você está bem. Careca, mano. Tu é, eu estou torcendo. Aqui é meia foda, aqui. Não, mas nós estamos juntos, cara. Pode contar com as minhas orações e Deus já está cuidando. Eu ainda vou incomodar o produtor de vocês aqui. Sim, sempre. É bom que você vem incomodar, rapaz. Eu gosto que você vem incomodar. Aí, meu amigo. Tudo de bom, você merece, tá? Obrigado, sucesso. Obrigado, graças a Deus. Deus abate, soe sempre. Amém. Mas vamos que tenha turma aí. Não, mas vamos que tenha turma aí. Não, mas vamos que tenha turma aí. Não, mas vamos que tenha turma aí. E eu te quero, viu? No céu do mundo, a palavra A galera começou a anunciar Viva a sua vida, não tem coragem Viva a sua vida, não tem coragem Viva a sua vida, não tem coragem Mas se você me matar, ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Mas se você me matar, ai, se eu te pego, ai, ai É a sua sua vida, viu? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia Country Sia A moda de quem entende de country 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 A moda de quem entende de country